Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo agora aí Irmãos da Pesca Campeira Aí pessoal, botemos o caiaque para cima agora Temos um acampamento aí, acampamentinho Aqui a gente... Nessa mesa, nessa cozinha ali É, as coisinhas Aqui tem uma... Uma carne aqui, esperando para ser assada ali pessoal É, gurizada, vamos meter ele aí fiche então Aí Minha barraca do meu amigo Renata Minha barraca aí Eu tirei motorzinho aí para... Para não ficar perigoso aí pessoal É mano velho, como é que está essa... Se o fogo vai ou não vai? Se virando aí Se virando nos 30? Então beleza, puro O maço é mato aqui também Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, já servou o mato aí ou não servou? É, é especial Mas, tchê bagual É isso aí ó, vamos tentar aí, vamos assar uma carnita aí Bem baguala E é isso aí, gurizada Isso aí gurizada Medonha Então é isso aí ó Capamentinho simples Só faltou o trago É, só faltou o trago hoje Mas vamos tomar um chimarrão velho baguala aí E era isso É gurizada, deu de já aí Pedimos um like para vocês no vídeo aí Quem não se inscreveu no canal O que é para fazer mesmo Renato velho? Se inscreve aí, ativa o sininho lá para receber as notificações É isso aí ó Apoio aí para a gente que nós é humilde demais da conta É, é isso aí gurizada Beleza, apura então Ah, e não esquecendo né Renato Opa Mandar um abraço aí para o meu filho João Vitor Que está fazendo parte do canal também aí Já está na idade aí der, né? Isso A gurizada, a medonha Para Para o meu amigo Silvio Adriano Vem para cá Silvio Ô Silvio velho Aí mais o André Damasceno André, Andrezão aí Nosso grande amigo Adriano Adriano Topzeira E é isso aí gurizada Temos aí, vamos fazer uma carninha para vocês aí ó Mostrar para a gurizada aí Tá bom? Feitoria